Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de atualização do meu novo espaço que não sai, tá difícil o negócio, pedreiro doente, ai tá uma coisa de louco isso aqui, gente eu vou mostrar pra vocês, eu já comecei a trazer algumas plantas da loja, então vou mostrar a situação que tá o meu quintal, né? Como você sabe, os carros tão dormindo na rua porque as plantas não podem, então antes vou dar uma passadinha aqui, mostrar a rúbela, essa linda aqui, esverdona, linda, né? Dix-pink aqui, enfim, vamos ver como é que tá as coisas, olha, entrando no meu portão aqui, lá tá a escada ó, esse horário já não tem mais sol, tá vendo? O muro aqui do vizinho já cobre, lá em cima vai ter sol pra caramba. Então aqui, gente, umas caixas que eu transportei, usei pra transportar, cobrir com esse sombrite porque elas estavam dentro da estufa. Então, fiz aqui um acampamento, olha só a gambiarra, prendi aqui num prego que eu tinha de vaso, puxei um fio ali e elas estão cobertas. Aqui do lado de cá, trouxe dois vasos da chácara acabei de fazer um vídeo aí mostrando o que que acontece quando elas ficam abandonadas então tá aqui, a gente não sabe o que é mato, não sabe o que é planta, tá uma coisinha de doido. Aí aqui, ó, coloquei o meu, tem esse rabo que tá aqui já, essas aqui, algumas já estavam. Aqui umas bandejinhas, ali embaixo outras bandejinhas, as mudinhas. Aqui continua assim, né, essa mesa. Mais aqui, mais um monte, olha, vou mostrar aqui de longe pra vocês. Talvez a, o foco não fique muito bom, a iluminação. Então, olha, aí botei esse vaso aqui, ali continua, meu vaso de glauca tá ali, uma tá feinha, de gente espetalando, outra glauca. Aí aqui, material que eu também fiz um vídeo sobre as minhas cristatas, minha pata de elefante linda. E aqui, gente, olha lá, sombrite. Ali, aquele saco é pedra e areia. Pedreiro pediu, vai sobrar um monte. Bom, as pedrinhas eu vou usar nas telhas, eu vou colocar os vasos, mas olha, aqui as bonitinhas, gente. Olha que fofas que elas estão. Não estão muito lindas. Tem que proteger, né? Tem que proteger, porque se não, não aguenta. Morre queimar. Tem algumas outras que estavam na loja, mais uma Dionísio que estava na loja. Olha, essa é linda. Não sei o nome, alguém sabe aí? Ó. Tá vendo? Prendi ali. Aqui eu tinha colocado um, mas ficou pequeno. Aí aqui vem, ó, um fio e amarrei ali na calha, no cano com espécie da calha. Aqui continua essas, aqui algumas, que já estavam no sol. Sombrite, vou mostrar por dentro, né? Para não ter que tirar esse sombrite, que dá mó trabalho. Olha as multinhas, lindas, lindas, lindas. Minha coleção, para vendas. Aqui, meu jardim. Então, porque que eu falei que tá um problema aqui, gente? Por conta do pedreiro, que ficou doente dois dias. Isso sem contar os outros dias, que ele também já ficou doente, gente. Uma hora era o joelho, outra hora não sei o que, outra hora não sei o que, outra hora suspeita de covid. Olha, olha como tá linda. Essa linda hand drops. Olha, gente, eu troquei ela de vaso, ela tá maravilhosa. Tem bebezinho lá embaixo. Linda, fantome. Então, como eu ia dizendo, já fez o contrapiso lá. Tá? Vou mostrar um prechinho aqui, eu já mostro para vocês. Mas só tá nisso, no contrapiso. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pintar o chão, né? Para não ficar um concreto muito feio. Olha lá, vou mostrar para vocês lá o contrapiso. Já lavei, amanhã acho que eu vou pintar aqui nesse canto, ó. Pus um sombrite aqui na janela. Aí, preso com vasos. E aqui tem mais plantinhas. Olha só. Plantinhas, plantinhas e mais plantinhas. Algumas são matrizes. Outras vão para vendas. Enfim. Olha essa Beatriz. Espetalou o miolo, ficou tudo assim, ó. A Beatriz tem essa mania, né? O miolinho dela fica feinho. Ó, aqui um monte de mirinai. Tomar só para ficar bem cor-de-rosa. Esses negócios aqui precisou, trouxe da chácara para poder utilizar aqui. Na parte de cima, como a Maria vai fazer, a parte elétrica, né? E só aqui. Agora, nós vamos subir aqui. Gente, botei esse portão porque a minha cadela, a pepita, quer dizer que não é minha, é do meu filho. Gente, acredito que ela sobe isso aqui. Tranquilo, né? Todos sobem. Todas as cachorras sobem. Só que ela faz o quê? Ó, botei isso aqui também. Porque ela estava entrando aqui fazendo cocô, xixi. Ai, 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 ai. E pior, ela pula e fica andando por cima do telhado. Olha a criaturinha danada. Então, gente, olha, tá aqui. Tá vendo o contrapiso? Ficou umas fissuras, né? Que não pode, porque aqui é minha laje. Teve um vazamento de água, aquele que foi embora, não cobriu a laje, aí choveu. Gente, é um forfé, viu? Ai, eu tive que subir com chuva, tampar tudo. Entendeu? Então, o piso fica desse jeito, uma parte. Isso aqui foi a emenda que ele fez pra tampar fissuras, ó. Ali, aqueles ferros, é onde vai ter, nesse sentido aqui, vai atrapalhar um pouco minha entrada. Porque minha ideia era colocar uma pilastra aqui, seguir essa linha, porque essa linha é a da coluna. Porém, dá bem na entrada aqui, ó, no meu portão. Como é que eu vou entrar com a pilastra bem aqui no meio? Então, vai ter que fazer uma, um metro pra frente, depois usar aquela, e depois fazer uma outra lá no fundo. E aqui vai pôr uma alça, né, pra segurar a ponta do vaso. Mas já rebocou, tá vendo? Levantou aquela parede, rebocou aqui, rebocou aqui. Hoje eu lixei, porque eu vou pintar da mesma cor. Eu acho que do piso, tô vendo aí se eu ponho grafite, ou um verde mais, um tom mais claro. Sabe aquelas tintas de chão? Ai, deixa aí a dica. O que vocês acham? Verde ou grafite? Vamos ver qual que ganha. Então, gente, é isso. Tá vendo? Vou pintar. Então, só que eu vou pintar o quê? Como ele ainda não fez a estrutura, cobertura, né? Atrasou tudo. Que já era pra ter começado ontem. Aí eu vou pintar só daqui pra lá. Um pedaço pra colocar urgentemente as minhas plantas que estão lá embaixo. Certo? Ó, falta rebocar aqui ainda. Vou ter que alugar a andame. Então, elas vão vir pra cá. E preciso já estar pintado. E o chão pronto. Porque senão já precisou tirar tudo de novo e pintar. Não tem condição, né? Então, eu vou atrás de tinta amanhã. Hoje eu lavei com água mesmo, bastante, pra tirar todo o pó. Tirei todo o excesso de água pra ele secar bem e amanhã pintar. Tá? Não sei se eu passo o vedacite antes. Meu cunhado engenheiro falou que é mais garantido ainda. A vedacite e a tinta de chão. Mas a própria tinta de chão, ela já é bem resistente. E já tampa algumas fissurinhas que ficarem por aí. Mesmo ele tendo feito essa... Ó, tá vendo isso aqui, ó? Aqui ficou várias fissurinhas, trincas, né? Que fala... Porque a laje, ela dilata. Ele nem falou pra mim que tinha que molhar a laje. Meu cunhado que falou. Aí, depois de quase quatro horas exposta no sol, a gente começou a molhar. Umedecer. Mas é isso. E essa semana, eu quero ver se eu pinto aqui até o final de semana. E coloco as meninas, pelo menos, que já são de sol aqui. Não precisa de cobertura. Como aqui o sol é mais intenso e elas começaram a tomar sombra. Olha só. Antes, esse horário tava no solzinho gostoso. O outono chegou, mudou a posição. Esse lado... Esse lado onde elas estão. Olha, bebê, tá latindo lá. Como eu ia dizer? Esse lado, agora, na mudança da posição do sol da estação, não bate sol, gente. Só no verão que batia. Aí, lascou-se, né? Ainda bem que agora eu já tenho o espaço certo. Porém, não pronto. Mas vamos, né? É assim. E a vida que segue. Olha que lindeza. Aqui não dá pra ver, gente. Mas lá do outro lado tem a Serra do Japi. É maravilhoso. Pena que aqui não dá pra ver. Mas tá ótimo. Vamos dar mais uma olhadinha nessas meninas. Há uma folhinha seca aqui. E sair proína. Meu pezinho de jabuticaba. Preciso botar adubo. É isso, gente. É sofrimento, né? Gente, eu fiz um vídeo sobre os senésseos aí, hein? Esse é o Ravorte. Olha como ela tá linda. A pessoa agora chegou o inverno. Como que elas não vão ficar? Olha a floração da melaco. Linda. Então, pessoal. Essa é a atualização. Do nosso... Da nossa reforma aqui. Tá? Aí pensei que eu tinha visto coxonilha, mas não é. Olha o bebê. Olha os bebês saindo. Um grande abraço, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.